Como é que você pode extrair o melhor da sua aula de canto? Como é que você pode potencializar a aula que você está fazendo de técnica vocal? Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, aqui é Rafa Barreiros, eu sou preparador vocal e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que várias pessoas me perguntam, mandam mensagens, como que elas podem ter uma boa aula de canto? Ou como elas podem extrair do professor e da aula o melhor, o máximo dessa aula? Então o primeiro item que eu quero falar com você é sobre pesquisa de músicas. Obviamente que o seu professor está tarimbado, ou deveria estar tarimbado, deveria estar craque em como indicar música para diferentes alunos, indicar um repertório para diferentes soluções, para diferentes vozes. Obviamente você tem um gosto pessoal diferente do seu professor. E o professor não deve impor o gosto musical dele sobre o gosto musical do aluno. Só que nós como professores de voz, professores de canto, a gente pode indicar, a gente pode às vezes sugerir um repertório diferente até do que você gosta, para que você possa trabalhar melhor a sua voz. Mas existe um trabalho que é do aluno, que é de pesquisa, que é muito importante. Se você não pesquisar músicas, não trouxer músicas que você goste, que você gosta bastante para a aula, ou se você não trouxer músicas que você acha desafiadoras, a aula vai começar a ficar um pouco mais monótona, porque você não faz a sua parte de pesquisa de repertório. Lembra bem, o professor pode e deve exigir algumas tarefas do aluno, como pesquisar um bom repertório, trazer algumas músicas mais difíceis. E o professor também pode indicar músicas legais e diferentes de outros estilos. Por exemplo, se você canta jazz, é possível que você possa trabalhar um rock and roll? É possível. Se você canta samba, por exemplo, você cantaria um teatro musical, alguma música de teatro musical? Pode ser, seria legal para você começar a aprender como um estilo funciona diferente do outro. Eu gosto muito de fazer esse trabalho crossover, de jogar alguns estilos diferentes para os alunos poderem aprender algumas coisas com outros estilos que jamais eles fariam. O segundo item, que é bem importante, é você manter um diário de bordo. É você manter um diário do que você está fazendo, quais as suas evoluções vocais, ou os piores problemas que você ainda enfrenta na voz, para você poder se comunicar também com o seu professor. É legal que você vá guardando as suas aulas, quem tem aulas gravadas, faz a aula e o professor manda a gravação. É legal que você vá montando uma pastinha mês a mês, para você ver os problemas e as evoluções que estão acontecendo. Isso é muito importante. Se você tem problemas na área da passagem, se você tem problemas com a música X ou Y, coloca isso no diário e comece a trabalhar isso nas aulas com o professor. É importante que você mantenha alguma coisa ou escrita ou gravada da sua evolução vocal. Muita gente olha as gravações, às vezes de um ano, dois, três anos atrás, ou anotações, e vai ver de onde a pessoa saiu, das dificuldades que ela tinha até onde ela progrediu atualmente. Então é importante que você faça, mantenha um diário, como se fosse um diário de bordo, você colocando as coisas que você está vendo melhorar, ou as coisas que ainda não estão melhorando. Se você mantiver as gravações do passado, é bem interessante como pesquisa também, para você evoluir a sua voz. O terceiro e último item que eu quero discutir aqui com vocês é exatamente o seguinte, deixa o exercício trabalhar por você. Professor, o que você quer dizer com isso? Muitas pessoas começam a trabalhar o exercício e param no meio do exercício para perguntar as coisas para o professor. Veja, é importante que você pergunte o que está acontecendo para o professor. É importante que você identifique as estruturas que estão trabalhando ou a técnica que está sendo aplicada. É importante que você faça isso. Só que veja bem, se você interromper cada exercício que o seu professor passa para você, é muito provável que você não saia do lugar. É que você não deixe o exercício trabalhar e o exercício não trabalhando no seu equipamento vocal, no seu aparelho vocal, é muito provável que você não consiga evoluir tecnicamente. Então, tem o momento de você perguntar para o seu professor, professor, o que está acontecendo? O que exercício é para isso? Eu estou atingindo a minha passagem? O que é a passagem vocal? É importante que você se comunique e é importante que o professor desse lado de cá também se comunique com o aluno. Mas, tem momentos que você precisa, ó, ficar quietinho. Deixar o exercício trabalhar por você. Não dá para você começar o exercício e já parar. Ah, está feio. Está ruim. Professor, não consigo fazer. Professor, o que é isso aqui? Professor, e essa estrutura? Professor, como é que está... Tem um momento em que você deve ficar quieto e deixar com que as escalas, os exercícios, os fonemas, vibração de lábio, de língua e etc., façam o trabalho por você. Ok? Se você ficar interrompendo cada exercício, você não vai ter uma fluência. Mesmo que a tua voz esteja tremida, mesmo que tua voz ainda esteja quebrada ou desconectada, você não vai ter uma fluência. E, na verdade, não deixando o exercício trabalhar na sua voz, fica muito mais difícil de evoluir. Porque a cada minuto que o exercício ia te ensinar alguma coisa, você interrompe para reclamar que está feio, para falar que está horroroso, para falar que não está conseguindo, para choramingar, para perguntar coisas, para se distrair com outras coisas. Então, é terminantemente proibido interromper o fluxo do exercício. A não ser que o teu professor peça que você pare em algum momento. Mas, enquanto você está ouvindo a escala, enquanto você está fazendo a escala, continue fazendo o exercício. No momento que você começa o exercício, você não vai conseguir fazer com 100% de perfeição, principalmente se você é um iniciante ou intermediário. mas o objetivo é que você faça para que você vá atingindo formas mais corretas e perfeitas de fonar ou de cantar. Não se esqueça, então, desses três pontos importantes, desses três itens que eu falei, para você poder potencializar melhor a tua aula de canto, a tua aula de técnica vocal, para você extrair o máximo do seu professor e da aula também. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma curtida aqui no vídeo, pode compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.